Agora, na Itatiaia, o boletim dos Jogos Olímpicos Direto de Paris, a Rádio de Minas ligada no maior evento esportivo mundial. A Rádio de Minas, a Itatiaia, os Jogos de Paris. Oferecimento KTO, Banco Mercantil, Varejão das Tintas, Kim 5G, Cedro Mineração e Codenche. O desenvolvimento de Minas passa por aqui. Itatiaia, a Rádio Olímpica do Brasil. Seis e cinquenta e um, conexão com Paris, com João Vitor Cirilo. Cirilo, aqui no Brasil estamos todos rebecalizados. E vocês aí, meu irmão? Boa noite. Boa noite, Léo. Abraço aos amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola, com certeza. A maior atleta da história do esporte olímpico brasileiro, Rebeca Andrade, que fez história mais cedo. O Brasil acordou hoje torcendo por Rebeca Andrade em duas finais. E na segunda, ela consegue a medalha de ouro. Vamos falar sobre isso. Infelizmente, onze e cinquenta e um por aqui. Estamos falando ao vivo do posto de transmissão da Itatiaia na Arena Paris-Sud, número um. E a notícia é negativa, né? Há pouco transmitimos a derrota do Brasil para os Estados Unidos, três setes a um. Vôlei masculino, hoje a disputa das quartas de final começando para as equipes brasileiras, que o feminino também disputa amanhã contra a República Dominicana. E o negócio não foi bom para a gente, né? Time do Bernardinho, que teve chance no primeiro sete de fechar, tinha uma vantagem de cinco, seis pontos e acabou sofrendo a virada um vinte e seis, vinte e quatro. Na segunda, parcial, vencemos por trinta, vinte e oito. E perdemos as duas seguintes, vinte e cinco, dezenove e vinte e cinco, dezenove. Conversei há pouco com o Bernardinho, aqui na Arena Paris-Sud, número um. E ele fala, aí, Itatiaia, se faltou tempo, ou quais os motivos para esse Brasil não ter conseguido resultados tão bons? Lembrando que o Bernardinho só teve uma competição antes dessa edição olímpica. Ah, porque isso aqui, nós tivemos algumas situações que aconteceram, né? E as coisas se precipitaram dessa maneira, mas nós tivemos, nesse período, mais ou menos o tempo que as outras equipes tiveram. Mas nós temos jogadores muito importantes, precisavam de mais tempo, né? Nós tivemos um, no Canela, que pra gente não jogou a temporada, no Canela, desculpa o Leal, não jogou no seu clube, retomou agora só. A gente teve um Alain machucado, voltando, um Darlan que precisava rodar mais. Então, se parar, eu gostaria de ter tido uma temporada mais longa, onde eu pudesse ter mais torneios, dá pra chegar numa Olimpíada um pouco mais à frente. Mas é o que eu gostaria ou não. É o que nós tínhamos. Então, é... Eu volto a dizer, eu acho que... E eu volto a dizer, a minha responsabilidade. Eu não soube fazê-los aproveitar as oportunidades que se apresentavam. E hoje, mais uma vez, nós perdemos a oportunidade no primeiro sete, que condiciona um pouco. A gente teve que lutar no segundo, aí depois o terceiro cai um pouquinho de novo. E essa consistência ainda tá faltando pra gente. E a consistência requer o quê? É tempo, é repetição, é vivência. Viver momentos como esse, de pressão, né? De estar embaixo e saber sair dessa pressão. E o vôlei mudou. O vôlei tá um jogo muito mais semelhante. A quantidade de agarradas, tocadas e tal. E é uma coisa que nós não fazíamos. O brasileiro era uma coisa de pancada, pancada. Então, nós temos que também aprender isso. Nós estávamos falando sobre isso. Método de trabalho tem que mudar. Nosso. Porque o vôlei mudou. Você vê a França jogando hoje, jogando hoje e tal. É diferente. Não é um jogo de peso. É um jogo muito mais de técnica, de fazer, de rejogar. Os Estados Unidos fez muito bem. Soube rejogar, sei de fazer. Todos os times estão aí. Fizeram bem. Nós estamos aprendendo. Estamos um pouco atrás. Ah, eu, Bernardinho. Estamos um pouco atrás. Que amanhã a história seja diferente pro time feminino do Brasil que pega a República Dominicana, oito da manhã, hora de Brasília. Os Jogos Olímpicos são marcados por feitos históricos. Muitos imaginados até inatingíveis, que consagram homens e mulheres como verdadeiros heróis. E o que a mente humana consegue imaginar, o aço consegue realizar. O aço está presente em obras emblemáticas construídas no Brasil e no mundo. E no caso da ArcelorMittal, é fruto de uma postura inovadora, que está atenta às tendências e sempre conectada com ações de sustentabilidade. O aço está presente em grandes obras, como nos estádios dos Jogos Olímpicos. Em BH, o aço da Arena MRV e do Mineirão é da ArcelorMittal, ArcelorMittal Brasil. Mas se o dia terminou triste, ele começou muito feliz. Rebeca Andrade, o maior nome da história do esporte olímpico brasileiro. Alô, João Vitor Xavier. João Vitor Cirilo, aqui na Arena de Bersi, nós vimos a história sendo escrita. Rebeca Andrade é a maior atleta da história olímpica do Brasil. Brasileira, negra, da periferia de São Paulo, filha de mãe solo. Essa menina de 25 anos escreveu a história do esporte brasileiro aqui. Aqui em Bersi, ela conquistou quatro medalhas olímpicas em Paris. Somou as duas que já tinha conquistado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E entra para o hall dos heróis do esporte brasileiro. E para fechar isso tudo com chave de ouro, Rebeca Andrade ganhou uma medalha de ouro no solo. Vencendo ninguém menos do que Simone Biles, a maior atleta do mundo em todos os tempos na ginástica. Um dia para ser celebrado no esporte do Brasil. E a Rebeca Andrade falou à Itatiaia, após a conquista do seu ouro, sobre esse fantástico momento, sobre o dia de hoje, sobre as suas medalhas. Vamos ouvir Rebeca Andrade na Rádio de Minas. Eu acho que para essa Olimpíada, com certeza, foi missão cumprida. Eu estou muito orgulhosa de todos os nossos resultados e de tudo que a gente fez aqui nessa competição. O Brasil fez, na verdade, ela fez uma competição linda. Mas o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe as coisas que vão acontecer mais para frente. Eu vou ter outros sonhos, eu vou querer buscar outras coisas também. Não consigo dizer ao certo quais são essas coisas. Mas são sonhos meus, vontades minhas. Mas com certeza, eu acho... Não, com certeza, falar eu acho é engraçado, né? Mas tudo bem. Eu estou feliz. É isso. Rebeca, João Vitor Xavier, Rádio Itatiaia e Belo Horizonte. Estamos aqui ao vivo. Eu queria que você nos respondesse primeiro. Como é que é ser a maior atleta olímpica da história do Brasil? Passou o Robert Scheid, Tobin Grael. E como é que é a Simone Biles, né? Que é a maior ginasta de todos os tempos. Você em toque havia tido uma medalha de ouro, mas a Simone Biles não estava naquele melhor momento, passando por problemas pessoais. Hoje você venceu. Venceu a melhor de todos os tempos. Parabéns. Obrigada. Eu estou muito feliz e honrada por hoje estar nessa posição, né? De ser a maior esportista do meu país. Foi muito difícil de ser candidatada, por isso que eu agradeço sempre a minha equipe, porque sozinha eu realmente não teria conseguido. E eu acho que não é só sobre vencer a Simone, é sobre vencer a mim mesma, sabe? A minha briga está aqui na minha cabeça, não está nas outras pessoas. Para eu conseguir fazer as minhas apresentações, eu preciso controlar a minha cabeça, eu preciso controlar o meu corpo. E essa é a briga, sabe? Porque eu com a Simone, a gente se incentiva, a gente quer fazer o melhor, a gente quer dar o nosso máximo e tudo e tal. Então, a minha briga é sempre comigo mesmo, assim, porque é uma honra estar ao lado dela, eu competir junto com ela e mostrar o quão grande, assim, nós somos, sabe? Não só nós duas, mas todas as meninas que estão competindo, porque você está numa Olimpíada, na Olimpíada você só tem os melhores. Então, realmente, foi uma honra mostrar o quão grande a ginástica é e todas as atletas que estavam lá se apresentando também. Rebeca Andrade, a maior atleta olímpica da história do Brasil, Cirilo. É isso aí, João Vitor Xavier, grande feito. Gabriel Medina perdeu para o australiano Jack Robinson. Vai disputar o bronze no surf contra Alonso Correia. Tati Weston Web já já contra a Brisa Renesse, e da Costa Rica na semifinal feminina. Medina disputa por volta de oito da noite, sete e cinquenta e cinco de Brasília, nessa medalha de bronze. E no vôlei de praia, estamos nas quartas de final com Ana Patrícia e Duda. Elas venceram há pouco a dupla japonesa e avançam às quartas de final. São favoritas ao ouro, bateram a Akiko Ishi. Aqui de Paris, falou João Vitor Cirilo. Jogos Olímpicos de Paris, na Itatiaia. Oferecimento Cateó, banco mercantil, varejão das tintas, Tim 5G, Cedro Mineração e Codengi. O desenvolvimento de Minas passa por aqui.